Negocie Bitcoin e altcoin sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. O que é D-PIX? Como funciona? Vale a pena? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sincera sobre o D-PIX, atendendo o pedido de muitos inscritos no canal que me pediram para fazer esse vídeo aqui. D-PIX é a primeira e se bocou em brasileira com foco em privacidade. Foi criado na Liquid Network com o objetivo de aprimorar a privacidade e segurança nas compras e vendas de Bitcoin. A Liquid Network é uma rede paralela no Bitcoin que permite transações mais rápidas e confidenciais, além da emissão de novos ativos digitais, como é o caso do D-PIX, sempre utilizando o Bitcoin como base. Ela é muito comparada com a Lightning Network, que é a segunda camada do Bitcoin mais famosa, mas ela está começando a ganhar também bastante relevância à Liquid Network. E uma das principais funcionalidades dela é a ocultação dos valores e os tipos de ativos transacionados. que garante uma proteção dos dados financeiros dos usuários e é uma funcionalidade que a rede do Bitcoin não tem. O D-PIX foi projetado para ser usado somente para facilitar trocas, não como uma forma de poupança. Então, diferente de outras stablecoins de reais como o BRZ ou o BRLA, que tem um foco em você acumular essas moedas em vez de deixar esses reais parados aí na sua conta bancária, no caso do D-PIX não. A única funcionalidade dele é você comprar o D-PIX para poder comprar Bitcoin ou qualquer outro token que tem lá na Liquid Network. E eles também aconselham no whitepaper deles que operações de maior valor, você divida essa operação em etapas menores também. E agora que eu já te ensinei o que é a D-PIX, como funciona essa stablecoin, eu vou dar a minha opinião sincera sobre ela. E a minha opinião é muito clara. Eu, sinceramente, não vi nenhuma vantagem em ter D-PIX, sendo bem sincero aqui com vocês. Para mim é muito melhor ter uma stablecoin de dólar como o STT e o STC, acho muito mais seguro. E também o dólar tende a se valorizar sempre em relação ao real. E quando eu quero, eu posso trocar isso, o STT, o STC, por Bitcoin ou qualquer outra moeda. Então, para mim, não tem nenhuma necessidade de ter o D-PIX. Até porque no próprio whitepaper eles falam que não é para acumular D-PIX, você apenas compra D-PIX e usa para comprar Bitcoin com privacidade. Sendo assim, se você quer privacidade, provavelmente você gosta muito desse tipo de assunto, porque está assistindo esse vídeo. Se você quer privacidade, é só você comprar suas criptos com um P2P que não te reporta, que não tem KYC. E no grupo oficial do Cripto na Rotina, no WhatsApp, tem um contato do meu P2P, um P2P sem KYC, que não te reporta para a receita e que já fez mais de 200 operações para os membros do grupo. O link do grupo, gratuito, eu vou deixar aí no comentário fixado. É só entrar, entrar em contato com ele e comprar suas criptos sem KYC. Não precisa ser muito simples, não precisa fazer todo esse rolo de usar o seu PIX para comprar D-PIX, para depois comprar Bitcoin. Não precisa de nada disso, é inútil essa moeda. Então, é só você negociar com o P2P que não te reporta e, para sua sorte, eu tenho essa indicação aí para te fazer. E, na sequência, eu vou deixar um vídeo mostrando exatamente como que negocia com esse P2P. Vou mostrar na prática uma negociação que eu fiz com ele. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela.